Senhor me ajude, amém Boa ideia, Fernanda Essa daqui tá perfeita Que moqueca Um, dois, três Cacetada, meu irmão, cacetada Meu Deus, o que eu tava falando? Eu esqueci Isso, 2021, início de 2022 Ai, véi, que bosta Botado Deus Eu tô achando que tem gente lá fora Por suposto E aí, bandidona Gostei, né, os... Parece que eu tô sorrindo Mas eu tô com uma cara de bunda Eu vou falar conselho Tava um silêncio maravilhoso Aí foi Eu colocar pra gravar Que começou os cachorros Toda a vizinhança latir Não é possível Entendeu? Sai daí, rapá Ai, tá caindo essa máscara Será que ela mostra? Nada Hello, buddy Hello, buddy Eu tô te agradecendo, irmão Graças a Deus Ô, mosquito Você decidiu voltar pra ruim Na minha vida Por quê? Vou te falar O negócio O que é isso? Nada é impossível Tamo junto De verdade Eu tô te agradecida Eu tô te agradecendo, irmão